Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ajudar vocês a solucionar o problema do Windows 11 que não aceita iniciar a sua configuração com conta local. Tem até uma forma que a galera ensina aí na internet, mas já não funciona mais. Desse novo jeito vai dar certinho. Você vai conseguir iniciar o seu Windows com a conta local sem precisar colocar os seus dados da Microsoft. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos logo para o vídeo. Então pessoal, na hora que vocês chegarem nessa parte, vocês vão clicar aqui no idioma desejado, no caso aqui Brasil. Agora a gente vai escolher o idioma do nosso teclado, a BNT2. Aqui a gente vai pular, não vamos adicionar um novo layout. Chegando então nessa tela, pessoal, a gente vai apertar as teclas Shift mais F10 e vai aparecer aqui o CMD. Aqui a gente vai digitar o seguinte comando. E vamos apertar Enter e esperar que o computador reinicie. Assim que o computador iniciar, pessoal, ele vai voltar para essa tela aqui para você escolher novamente a sua região. Você escolhe a região novamente. Aguarda até aparecer lá a escolha do teclado. Escolher BNT2 novamente. Clicar em sim. Nessa parte nós vamos pular. E agora, pessoal, olha que a tela já ficou um pouquinho diferente. Apareceu aqui embaixo a opção eu não tenho internet. Agora é só clicar na opção eu não tenho internet e começar a fazer as configurações assim como era no Windows 10, né? Aí você vai lá com a configuração limitada e não precisa conectar à internet, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se esquece que aqui na descrição tem os links das minhas redes sociais e dos meus grupos de ofertas. Vai lá e faça parte dos grupos para comprar mais barato. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!